A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não tenho tempo a perder com isso! Remova a flecha do peito de Atena! Se for preciso, vou arrastar você até lá! Desculpe, mas mesmo com meus poderes, Seiya, eu não posso tirar a flecha do corpo de Atena. Não fale isso! Você não vai sair dessa! Escute, Seiya, dentro do templo de Atena, depois desta sala, há uma enorme estátua da deusa desde os tempos mitológicos. Há muito tempo, Atena levava um escudo na mão esquerda e, na direita, carregava Niki, a deusa da vitória. Esses são os dois símbolos do poder de Atena. O escudo na mão esquerda dela é que tem o poder de salvar a vida da deusa Atena. Você deve ir ao templo de Atena agora mesmo. E lá, você erguerá o escudo na direção da deusa Atena. Faça isso, e a flecha dourada no peito de Atena vai sumir sem deixar rastro! Grande Mestre, você está bem? Esqueça-se de mim e siga em frente, Seiya! Está bem, eu vou voltar assim que tiver o escudo. Espere! Quem ousaria deixar você fazer isso? Pegar o escudo de Atena! O quê? O cabelo do Grande Mestre mudou de cor! É como se um deus se transformasse em demônio! Gêmeos, qual é a sua verdadeira forma? Criança, você nunca vai entender! Lutem! Atena não será morto! Quando morrer, Nick, que a Ioros roubou, vai ser minha! Com o escudo de Aegis e Nick, eu vou superar Zeus! Vão sentou em Yadis, para então te tornar o verdadeiro e único governante deste mundo! Decis, nem pensem em cometer mais o pecado! Cale-se! Não fosse por você! Eu já teria controlado a Terra! E teria controlado há muito tempo! Grande Mestre! Por quê? Por quem está falando isso? Como? Eu? Por quê? Por que Zane está me dominando? O que está acontecendo? Que Cosmo Poderoso é esse? Gêmeos! Mesmo que eu perca todos os teus sentidos, a centelha da vida ainda há em mim! Perde isso! Mesmo que eu perca todos os sentidos, meu Cosmo é quem nasce sempre! Enquanto eu estiver vivo, eu vou te derrotar! Exploda! Exploda, Cosmo! Para salvar a Saori, eu preciso derrotar gêmeos! Turbinão! Pegasus! Agora acabou! Vencedor! Não posso perder! Vou lutar por Atena! É forte! Forte demais! Não consigo! Eu não posso fazer nada! Vou acabar com a sua vida desta vez! Morra! Ceia! Morra! Eu vou acabar com você! Icky de Fênix! Não! Maldito! Devia ter morrido junto com Chaka! Sinto te desapontar! Mas Chaka e Mu me trouxeram de volta! De volta ao Santuário mais uma vez! Ridículo! O que um inútil como você pode fazer aqui? Vou mandar vocês dois para o inferno juntos! Lutem! Outra dimensão! Não! Saiba! Que a Fênix sempre volta! Fênix! Você também ficou no meu caminho, na casa de Gênesis! Vou fazer vocês sofreram de se matar! Estou vendo que sua mente será um alvo mais fácil para o meu golpe fantasma de Fênix! Esposição galáctica! É tão errado que eu diria a Terra! Eu não entendo! E por que eu os queiro? E os números outros pares dançam por ela! E é claro que uma menina como Saori nunca protegeria o mundo! Eu sou um verdadeiro salvador! Oh! Meus amigos! Vem arriscar a minha própria vida por Atena! Meus amigos que deram seu sangue, suor e lágrimas ao meu lado! Eu vou arriscar tudo! Gêmeos! Para derrotar você! Como ele ainda assim não cai! Depois de eu ter lhe causado tanto dano! Vencedor! É um fraco! Ridículo não pode derrotar uma Fênix! Você já alcançou o seu limite! Eu vou recompensar você por lutar assim! Preste bem atenção! O golpe mais forte de gêmeos! Esposão Galáctica! Veia! Ele já foi para o Templo de Atena! Não se depender de mim! Não pegará o escudo de Atena! Eu estou quase chegando à estátua de Atena! Mas antes eu conseguia ver a estátua! Agora ela também está sumindo! A chama do meu cósmico está prestes a se apagar! Mas... Mesmo assim eu não posso... Não... Posso morrer ainda! Preciso virar o escudo de Aestes em direção a Saori! Seiya! 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 Você é a única... Esperança... De toda... A humanidade! Seiya! 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 Pegue o cosmo... Que ainda me resta! Seiya! Receba minha vida antes que ela assuma! Leve o que eu ainda... Tenho de vida! Eu vou te dar... Todo o cosmo que tenho! Seiya! O quê? Pegasus? Outra vez? E agora? O que é isso? Que cosmo é esse emanando através do Seiya? Pegasus? Espere! Não é apenas o Pegasus! Há uma quantidade infinita de cosmo atrás do Seiya! Eu estou... Estou ouvindo... Estou ouvindo meus amigos! Também ouço... A voz de Atena! As vozes deles... Ecoam pelo meu cosmo! Isso... Me dá coragem e força! Saga! Esse é o seu fim! É hora de acabar com o mal! Enquanto eu tiver vida... Eu vou vencer! Derrotarei você para sempre! Pegasus! Lutem! Isso termina agora! Meteori! Eu sou uma chance! Cosmo! Eu? Cosmo no meu coração! Faça um milagre para você! Não insista! Desista de uma vez! Você perdeu todos os sentidos! Não pode ver... Não desiste e atreve a me desafiar! Seiya! Seiya! Aguente! Seiya! Levante! Seiya! Não desista! Seiya! Vamos! Posso meus amigos! Meus amigos estão me chamando! Consigo senti-nos claramente! Isso termina agora! Nós chegamos! Salvar a Terra, mesmo que custassem nossas vidas! Parece que você ainda não entendeu! Você pode queimar seu cosmo o quanto quiser! Mas nunca será passada! O que? Com o poder! Todos me deram vencedor! Eu... Eu venci! Eu finalmente derrotei Saga de Gêmeos! Derrotei a fonte de todo esse mal! Se eu conseguir levantar o escudo da estátua, vou salvar a Saori! Vou conseguir salvar a vida de Atena! Você! Não toque nesse escudo! Atena! Me dê seu escudo da justiça! Posso salvá-la, Saori! Eu posso salvar a Atena! Atena! Há tão poucos agora, tão poucos de nós, cavaleiros de ouro! Mas nós reconhecemos você como a deusa Atena! Desde o mestre ancião até os soldados do santuário! Lutaremos ao seu lado para proteger a paz e a justiça nesta terra! Meus cavaleiros, agora é a minha vez de salvá-los! Agora vamos ao topo do santuário! Saga, vejo que é você de novo! Atena! Certamente você notou, Saga, como o golpe do Seiya foi um ataque poderoso contra o cosmo maligno que controlava sua mente! Sim, é verdade! Eu devo ser grato a ele! Ele me deu a chance de implorar por seu perdão em meus momentos finais! Finais? Saga! Atena, eu realmente não esperava ser perdoado por tudo isso. Mas é tudo o que eu posso fazer para me redimir dos meus pecados. Se eu, Saga, pudesse ser perdoado, queria viver pela... pela justiça. Saga! O coração de Saga está repleto de traços bons e ruins. Entretanto, no final, seu lado bom acabou superando seu lado ruim. Shiryu, Yoga, Shun, Ikki e Seiya também. Fiz vocês passarem por tanta dor esse tempo todo. Por favor, me perdoem. Mas, graças a vocês, O santuário e a terra recuperaram a paz. Obrigada, Seiya. Assim como você lutou, Seiya, agora eu devo continuar lutando até o fim. É o meu dever como deusa protetora, como Atena. Agora, selecione qual batalha você quer experimentar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri